Kellen veio mais uma vez reconstruir parte de sua feminilidade. Após a mastectomia, um passo importante para a sua autoestima. Mais do que um procedimento estético, é uma melhora da autoestima e eu acredito que isso faça parte do tratamento do câncer, sim. Essas sobrancelhas que ela fez e as mamas, nossa, foi de uma felicidade tremenda para mim. Faz parte do tratamento. A pessoa pensa assim, Ah, eu me livrei do câncer. Mas a gente não vê, né? Porque tem o enchimento, tem a cirurgia pós. Só que a gente, a pessoa que se olha no espelho, elas relatam para mim que nem se olha ou que tem relação com o marido no escuro. E dá, faz o acabamento, entendeu? Fica assim, para a estética. E a sobrancelha também, porque cai bastante, né? A pessoa se renova. Então tem prazer de se olhar no espelho. Apesar de recente, o procedimento é indicado como parte do tratamento contra o câncer. É uma amputação, mutilação. Você tira um órgão, né? Que representa a femininidade da mulher. Então é uma coisa que a gente precisa de apoio, de psicólogos, de serviço social, de toda a equipe para apoiar essa mulher nesse momento que não é um momento fácil. A micropigmentação é uma técnica temporária, não é tatuagem. Apesar de ter evoluído da tatuagem. Os tatuadores que criaram a técnica e a indústria de cosméticos investiu e aprimorou. Então hoje a micropigmentação, ela é estética. A micropigmentação paramédica vem crescendo a cada dia no Brasil. Com ela é possível corrigir, por exemplo, lábios leporinos, calvície, estrias, cicatrizes. Mas é aqui com as mulheres que enfrentam o câncer que ela faz muito sucesso, trazendo de volta a autoestima a quem fez principalmente a mastectomia. A micropigmentação paramédica é totalmente segura, mas precisa da indicação médica. Depois da mastectomia, ela faz a primeira cirurgia, que é a cirurgia reparadora, onde coloca a prótese silicone. E depois disso, o médico cirurgião, junto com o oncologista, pode estar encaminhando ela para o serviço. Por exemplo, lá no hospital, a gente encaminha para o serviço social. Eu caí de cabeça. Medo, eu acho que uma pessoa que enfrenta o câncer, ela não tem que ter medo de nada, né? Porque o câncer, ele já é grande demais e você tem que superar a cada dia o tratamento, que é muito difícil. Então eu não tive nenhum medo. Os atendimentos são gratuitos. É um dos projetos sociais voluntários para ajudar as mulheres em tratamento contra o câncer aqui no sul do Espírito Santo. A gente faz todo mês, a gente tira a segunda tarde, uma vez por mês, para estar atendendo as pacientes da mama e também de sobrancelha. A gente tem os médicos, a gente tem os enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, mas o voluntário ali junto, principalmente aqueles voluntários que são ex-pacientes também, o paciente se sente mais acolhido, mais seguro, vendo que tem várias pessoas ajudando ele. Mas o efeito da reconstrução das mamas vai além da estética. Se a paciente aceita esse procedimento e ela deseja fazê-lo, a gente vai evitar uma segunda cirurgia, uma segunda anestesia, um procedimento que às vezes é doloroso, porque o tecido é retirado de outra parte do corpo. Então o resultado estético é ótimo e cada vez mais tem se usado esse procedimento. Eu fiz as sobrancelhas porque eu também estava em tratamento ainda e eu estava totalmente sem os cabelos, tinha perdido toda a sobrancelha e isso me levantou bastante, porque todos os dias pela manhã você tem que levantar, tem que pintar a sobrancelha. Tem dia que você não está muito bem, fica uma lá em cima, outra lá embaixo, fica aquela coisa. Isso me aborrecia bastante. Então essas sobrancelhas que ela fez e as mamas, nossa, foi de uma felicidade tremenda para mim. Aqui nesse estúdio também é feito as sobrancelhas, trazendo de volta o aspecto mais natural durante o tratamento contra o câncer. Mas é nas mamas que tem feito mais sucesso com as pacientes. E o resultado impressiona. E a gente está aqui de braço aberto para atender quem precisa, tá? Realmente quem precisa. O primeiro impacto foi de grande felicidade, né? E eu pulei daqui rapidamente para o espelho. Primeira coisa, primeira reação que eu tive. E eu fiquei muito feliz, porque ajuda na feminilidade, principalmente que o câncer é uma doença que mexe com a aparência da mulher. E a gente está aqui com a aparência da mulher.